Boa tarde, turminha do primeiro ano. A nossa aula é de língua portuguesa. E vocês vão utilizar a apostila no volume 4. E as atividades estão nas páginas 23, 24, 25 e 26. Tia Flá vai repetir. Apostila de língua portuguesa, volume 4. E as atividades estão nas páginas 23, 24, 25 e 26. Vamos iniciar as atividades. Aliás, todo mundo na página 23, clique no texto, poema. Leia o poema. É um outro tipo de texto que vocês estão vendo. Está escrito assim, grande ou pequeno. Uma pergunta, o título é uma pergunta. Tia Flávia vai ler. E vocês também tem que ler da casa de vocês. Tia Flávia vai começar. Todo mundo prestando atenção. Grande ou pequeno, se eu me meto na conversa para ouvir do que é que falam, os adultos e os parentes, lá vem bronca da mamãe. Não, não, não. Já para fora. Você é muito pequeno para ouvir nossa conversa. Mas se eu faço algum errinho, qualquer coisinha mal feita, ou alguma arreinação, lá vem bronca do papai. Mas você não tem vergonha? Isso é coisa que se faça? Você já está muito grande para coisas como essa. Afinal, quem é que eu sou? Ou eu sou muito pequeno, ou sou grande até demais. Ora, tenham paciência. Deixem-me crescer em paz. Gostaram do textinho, grande ou pequeno? Sim ou não? Sim, Tia Flávia. Não entendi muito bem, não. É porque o menininho, ele está contando que às vezes, em determinados momentos, a mãe dele fala que ele é pequeno para ouvir a conversa de adulto. Quando os adultos estão conversando algumas coisas, e ele não pode ficar lá porque ele é pequeno para ouvir o assunto. Tem hora que ele faz coisa errada, ou alguma coisinha, igual ele falou, algum errinho. Ou alguma coisinha mal feita. E o pai dele vai lá e dá uma bronca nele. Você não tem vergonha? Aí acha que ele é grande demais para fazer aquilo. E aí no final, o menininho desabafou. Ele pensou e desabafou. Será que eu sou grande? Ou será que eu sou pequeno? Ele ficou incomodado com a bronca da mamãe e a bronca do papai. Porque em alguns momentos ele é tratado como pequeno, e em outros momentos ele é tratado como já grande. Grande até demais. Por isso que ele falou lá no finalzinho. Deixem-me crescer em paz. Ele desabafou porque ele se sentiu incomodado com as falas do pai e da mãe em algumas situações que ele passou. Isso já aconteceu com vocês? Sim ou não? Não. Não? Sim. Não. Sim. Não. Não. Então, depois da leitura desse texto, grande ou pequeno, mas que o menino é pequeno. Mas em alguns momentos o pai acha que ele fez alguma coisinha e fica brigando com ele, falando que ele é muito grande, que não pode fazer aquilo. E a mãe dele já falou que ele era pequeno para ouvir a conversa dos adultos. Agora, depois de ler o texto e depois da gente conversar sobre o texto, nós vamos fazer as atividades que estão na próxima página. Lá na página 24, tem o seguinte, turma. O enunciado da tarefa é esse. Qual é o título do poema? O poema que a tia Flávia acabou de ler, tem qual título? Qual o título do poema? Qual o título, turma? Grande ou pequeno? Grande ou pequeno? Mas tem um ponto de interrogação porque é uma pergunta. Vocês vão copiar na linha do número 2. Grande ou pequeno? O que tem naquela tarefinha que vocês fizeram? Que vocês depois vão exercitar também. Na tarefa de ontem tinha, né? As sílabas. O qua, o que e o qui. Vocês exercitaram? As palavras com o qua, o que e o qui, ontem. Sim ou não? Sim, foi muito legal. Sim, tia Flávia. Muito bem. Tenho certeza que todo mundo fez certo. Todo mundo fez o título do poema? Tia Flávia pode passar para a próxima? Então, vamos lá. No poema, há uma voz que conta algo ao leitor. Somos nós que estamos lendo. Fizemos a leitura do poema. De quem é essa voz? De uma mãe, de um menino ou de um pai? Quem é que contou o poema para a gente? Vocês vão marcar o X e tia Flávia vai corrigir. Menino. Marcaram o X? Tia Flávia vai mostrar. Foi a voz de um menino. Todos fizeram certo? Sim ou não? Sim. Tudo certinho? Sim. Sim. Então, vamos lá. Continuando agora, turma. Número 4. Sublinhe os versos em que o menino reproduz a fala do pai e da mãe. Tia Flávia repetiu o slide do poema embaixo do enunciado 4. Vocês vão voltar na página 23 e vão sublinhar. Tia Flávia mostrar. Qual foi a fala da mãe do menino? O que a mãe do menino falou para ele? O que a mãe do menino falou para ele? O que ela falou? Qual foi a bronca da mãe do menino? Falou que ele é muito pequeno demais. Falou que ele é pequeno demais para ouvir as conversas dos adultos. Então, olha o que vocês vão sublinhar. Não, não, não. Já para fora. Não foi isso que ela falou? Você é muito pequeno para ouvir nossa conversa. Então, vocês vão sublinhar as frases que a tia Flávia está mostrando. Isso aí foi quem que falou com o menino? A mãe dele ou o pai dele? Foi a mãe ou foi o pai? A mãe. Isso. A mãe. Agora. Muito bem. Agora, qual foi a bronca do pai do menino? O que o pai dele falou para ele? Você é grande demais para falar essas coisas. Hum, tia Flávia vai ler o que está lá no texto. Vocês vão acompanhar. Está escrito assim, ó. Lá na outra estrofe. Está escrito assim. Mas você não tem vergonha? Isso é coisa que se faça? Você já está muito grande para coisas como essa. Vocês encontraram isso no poema? A bronca do papai que te acabou de ler? Sim, ó. Então, vocês vão sublinhar, ó. Vejam. Mas você não tem vergonha? Fez uma pergunta para o menino. Isso é coisa que se faça? Você já está muito grande para coisas como essa. Todo mundo sublinhou no texto? Sim ou não? Tudo certo até aí, turma? Sim. Muito bem. Então, vamos passar para a próxima etapa. Até a tarefa 4, todo mundo conseguiu fazer. Tudo certo? Então, vamos lá. Agora, tem uma pergunta no número 5. Está escrita assim, ó. O que significa se meter em uma conversa? O que significa isso, turma? Alguém quer falar? Quando não é chamado para conversar. Isso. Então, quando eu entro na conversa de outras pessoas e não fui convidado, é se meter em uma conversa. Tem uma pergunta no quadrinho do lado. E você? Já se meteu em uma conversa? Sim ou não? Não, mas em uma irmã sim. Não. Não? Ok. Continuando. Eu já, muitas vezes. E o que eles falaram com você? Falaram igual a mãe e o papai do menininho? Com licença. Muito bem. Agora, número 6, turma. Essa, número 5, era só para responder oralmente. Ninguém escrever. Certo? Continuando. Número 6. Releia o quarto verso do poema. Nele, a palavra bronca indica. Vocês vão lá no quarto verso do poema? A tia Flávia vai ler para vocês. Lá no poema. Ó. Está escrito assim, ó. Uma, duas, três, no quarto verso. Lá vem bronca da mamãe. Essa palavra bronca indica o quê? Um elogio ou um sermão? Vocês vão marcar o x. Podem fazer o x, tia Flávia vai corrigir. Vamos ver quem acertou. É, indica sermão. Ela não gostou do que o menino fez e chamou a atenção dele. Por isso que ela falou aquilo. Número 7 agora, turma. De acordo com o poema, o que seria fazer alguma coisa mal feita? O que que é fazer alguma coisa mal feita? Uma coisa errada. Uma coisa errada ou uma coisa de qualquer jeito, sem capricho? Uma coisa de qualquer jeito, sem capricho. Isso. Por exemplo, quando a gente vai pintar um... Digamos que eu vou pintar um desenho. A tia Flávia vai pintar um desenho. Eu risco meu desenho. Eu fiz a pintura com qualidade? É uma pintura bonita? Não. Não. Agora, se eu pego, desenho, pinto com capricho, ele foi feito com qualidade? Pinto ele direitinho, sem riscar. Ele foi feito direitinho. Ah, então... Pinha, direitinho. Isso. Coisa mal feita não é com qualidade. Então, se a tia Flávia pintou, ao invés de fazer uma pintura, digamos que a tia Flávia fez uma riscura. E aí, não ficou com qualidade. Ficou algo mal feito. Que não é legal da gente pegar e olhar. Não é mesmo? Sim ou não? Sim. Continuando. Número oito, turma. Em que momento o menino é considerado pequeno? Qual foi o momento que o menino foi considerado pequeno lá no poema? Quando ele se meteu o hino, ele se persegue. Deixa eu lhe falar. Deixa eu lhe falar. Dos adultos. Hum. Vocês acham a mesma coisa que o coleguinha? É isso mesmo que ele falou? Ele falou correto? Sim. Hum. É isso mesmo. Então, quando ele estava escutando a conversa dos adultos, querendo participar da conversa, ele foi considerado pequeno. Porque para aquela conversa que eles estavam fazendo, ele não poderia se meter e nem ficar ouvindo. Não era coisa de criança. Número nove. Em que momento o menino é considerado grande? Uma coisinha mal feita. Quando ele faz alguma coisa mal feita ou quando ele comete algum errinho, como ele mesmo disse lá no poema. Não foi isso? Quando ele comete um errinho pequenininho, lá vem bronca do pai dele falando que ele é muito grande e que não poderia fazer errado. Não é verdade? Às vezes ele fez uma pirraça e o pai dele falou, Máxima, você é muito grande, está fazendo pirraça. E sendo que ele é pequeno ainda. Então, ele foi considerado como grande nesse momento. Continuando. Número dez. O que revela o verso, ora, tenham paciência. Quando o menino falou isso, é porque ele ficou contente com as broncas que ele estava levando? Ou ele ficou incomodado? Porque em alguns momentos ele era considerado pequeno e outros grãos. O que não foi incomodado? Ele ficou... E vocês? Vocês também ficariam incomodados se acontecesse a mesma coisa com vocês? Sim! Hum! Então, turminha, essa parte do texto... Só que criança não pode se meter na conversa do adulto. É porque tem coisa que criança não vai poder ouvir. São coisas que realmente os adultos estão conversando e que tem conversas que criança não deve ouvir. Quando crescer, vão conversar determinadas coisas. Mas enquanto são pequenos, tem outros tipos de conversas. Tem outros assuntos. Não é verdade? Sim ou não? Sim! Continuando, turma. Próxima página. Palavras de cá pra lá. Palavras com R e R. Vocês já aprenderam. Leia estas palavras. Parênteses e errinho. Essas palavras estão no poema. Parênteses. O R é forte ou fraco, turma? Fraco! Hum! E quando eu falo errinho, é forte ou fraco? Faco! Forte! Errinho é fraco, turma? Faco! É forte! Tem os super gêmeos da palavra. Tem os super gêmeos, os dois R's. Continuando. Então, prestem atenção na atividade. Circule as palavras em que a letra R representa o mesmo som presente na palavra parentês. Tia Flá, espera só um minutinho pra Tia Flá fazer a leitura das palavras. Maravilha, maravilha, carente, carro. Tem duas palavras que o R tem o mesmo som que na palavra parentês. Vocês vão circular e daqui a pouquinho a Tia Flá vai corrigir. Podem circular. Fácil, não é? Vocês já acharam as palavras? Sim ou não? Sim! Sim! Vou corrigir. A primeira palavra é maravilha. O som do R é fraco. E a próxima palavra, Tia Flávia? Carente. Porque na palavra carro, o R tem som forte. Então, a palavra carro... Alguém circulou a palavra carro? Muito bem, turma. Número 2 agora. O som que a letra R representa nessas palavras é... Qual é o som que a letra R representa na palavra maravilha e carente? Forte ou fraco? Podem fazer o x que tinha falado para eu corrigir. Fraco. Fizeram x? Corrigindo agora, turma. Quem marcou o x no fraco, acertou. Número 3 agora, turma. Todo mundo prestando atenção. Circule as palavras que tenham o mesmo som representado pelas letras destacadas em errinho. Tia Flávia vai ler as palavras. Peneira, torrada e terra. Tem duas palavras também. Podem circular e daqui a pouquinho a Tia Flávia vai corrigir. Todo mundo fazendo. A primeira palavra é qual? Torrada. Vocês encontraram? E a segunda é? Terra. Terra. Muito bem. Todos fizeram certinho? Sim ou não? Muito bem. Próxima letra agora. Número 4. Organize as palavras de acordo com as indicações. Tia Flávia vai ler, turma. Do lado esquerdo está escrito assim, palavras com R e R e do outro lado, do lado direito, está escrito palavras com R, que é o R fraquinho. Tia Flávia vai ler as palavras. Carroça, caroça, carinho, torresmo, barata, macarrão, parede, terra, murro, não é muro, é murro, peneira e caracol. A palavra carroça é com R e R, você vai escrever carroça embaixo de onde está escrito palavras com R e R. Carinho é com um R só, é fraco. Então, você vai escrever carinho lá do lado direito. Com letra cursiva. Todo mundo fazendo. Daqui a pouco a Tia Flávia vai corrigir. E tem que ler a palavra. Sempre que escrever, tem que ler. Todo mundo fazendo. Carroça, tem dois R's, carinho, um R só. Torresmo. Dois, barata. Um, macarrão. Dois, parede. Um, terra. Dois, murro. Dois, peneira. Um, e caracol. Também um R. Todo mundo escrevendo com letra cursiva. Daqui a pouco a Tia Flávia vai fazer a correção. Tia Flávia vai mostrar. Tia Flávia vai mostrar. Como que as palavras ficam? Carroça, torresmo, macarrão, terra e murro do lado esquerdo. Do lado direito ficam as palavras carinho, barata, parede, peneira e caracol. Quando vocês falam as palavras, vocês estão percebendo que em algumas o R é fraco e em outras o R é forte? Sim ou não? Todo mundo copiando. Daqui a pouquinho a Tia Flávia vai passar para a próxima página. Tia Flávia vai passar para a goinga. Obrigado. Faz a leitura das palavras. Quem está fazendo falta muito para terminar? Tia, ainda não terminei. Tia, não terminei. Vai fazendo porque a tia Flávia vai precisar depois passar para a próxima tarefa. Mas quem não terminou, falta muito para terminar? Eu ainda estou falando. Não. Tia Flávia vai esperar mais um minutinho. E aí quem não conseguir terminar, as palavras estão no quadrinho. Aí pode pedir para tirar uma foto. Ou então depois vocês podem terminar. Porque é só copiar as palavras. É só vocês irem copiando depois as palavras com letra cursiva. Porque as palavras já estão no quadrinho. É só escrever cada uma no lugar correto com letra cursiva. Quem não terminou, falta muito? Tia Flávia vai fazer o seguinte. Tia Flávia vai passar para a próxima. E depois se der tempo, tia Flávia volta nessa daqui. Porque essa não é difícil para vocês fazerem. Porque é só copiar as palavras nos lugares corretos. Ok, turma? Ok? Então, tia Flávia vai passar para a próxima. É na outra página. Está escrito o seguinte. Escreva o nome destes animais. Que animais são esses? Arara, coruja, girafa e urubu. Podem copiar. São palavras que tem o R fraco. Nenhuma tem o R forte. Não tem os super gêmeos. Arara, coruja, girafa e urubu. Todo mundo copiando. Arara, coruja, girafa e urubu. Tia Flávia já pode passar. Passar para a próxima? Não! Solta mais dúvidas. Termina de copiar para a tia Flávia poder passar para a próxima. Os outros já terminaram? Falta só mais dúvidas. Já acabei! Quem acabar espera e a tia Flávia vai passar para a próxima. Tia Flávia precisa passar para a próxima, turma. Vou passar para a próxima, ok? Ok, turma? Próximo. Encontre palavras com R e RR no caça-palavras. Caro, garrafa, parede, marreco, maduro, marrom, caramelo, varrer, pirulito e jarra. Tia Flávia vai fazer junto com vocês. A primeira palavra é caro. Todo mundo circulando. Caro. Próxima palavra, garrafa, na última linha. Todo mundo fazendo junto com a tia Flávia. Depois a próxima palavra... Já sei do... Depois a próxima palavra é parede, tá? Está na terceira linha. Todas estão escritas na horizontal. Parede. Depois de parede, marreco. Está logo abaixo da palavra parede. Depois de marreco, tem a palavra maduro. Marreco está na parte de cima da palavra parede. Depois de maduro, marrom. Marrom está do lado, pulando duas letrinhas do lado da palavra maduro. Marrom. No caça-palavras, são palavras com um R, o R fraco e os dois R, os supergentes. Depois de marrom, tia Flávia, caramelo. Caramelo está na última linha, antes da palavra garrafa. Depois de caramelo, tem a palavra varrer. Que está do lado da palavra parede, na terceira linha do caça-palavras. Depois de varrer, tem a palavra pirulito. Pirulito está do lado da palavra marreco. Está na linha número quatro do caça-palavras. E a última palavra é jarra. Está lá na primeira linha. Depois da palavra carô. Tudo certo, turma? Sim. Próxima tarefa. Organize as palavras que você encontrou conforme o som que a letra representa. Caro, vou escrever no quadrinho do R fraco. Garrafa, do lado direito, dois R's. Parede, com R fraco. Marreco, com dois R's. Maduro, com R fraco. Marrom, com dois R's. Caramelo, com R fraco. Varrer, com dois R's. Pirulito, com R fraco. E jarra, com os dois R's. Todo mundo fazendo. Tia Flávia vai mostrar, porque daqui a pouco a nossa aula acaba, e aí vocês já podem observar. Tia Flávia escreveu com letra cursiva, vocês também vão escrever as palavras com letra cursiva. Observando que na tabela, do lado esquerdo, são as palavras que vocês encontraram no caça-palavras. Com um R só. Com um R fraquinho. Que é o rarerroru. Caro, parede, maduro, caramelo e pirulito. Do outro lado, com um R forte. Garrafa, marreco, marrom, varrer e jarra. Todo mundo fazendo. Copiando com atenção e com capricho. Temos que caprichar na letrinha cursiva, para quando as pessoas forem fazer leitura daquilo que a gente escreveu, elas conseguirem entender. Por isso que temos que caprichar também, letra bonita não é só para a gente, para as pessoas que vão ler e conseguir entender aquilo que a gente escreveu. Se a gente fizer muito, fizer embolado, quem vai ler não consegue entender. Ok, turma? Tia Flávia vai esperar mais um minutinho. E quem não terminou aquela tarefa da página 25, depois pode terminar, ok? É só organizar as palavras com letra cursiva. Tia Flávia vai esperar mais um minuto. Tia Flávia vai esperar mais um minuto. Tia Flávia vai quando ela até um minuto. Alguém já terminou a tarefa? Sim. Sim, confere. Faça a leitura das palavras também. Os outros que não terminaram, falta muito para terminar? Tia, eu estou na primeira fase, a segunda, que é com um R. Mas depois, quem não terminar agora, é só olhar no caça-palavras e copiar as palavras, porque as palavras que a tia Flávia escreveu na tarefa 7 estão no caça-palavras, na atividade 6. Ok, turma? Turminha, a tia Flávia já vai finalizar a aula. Então, quem não terminou, pode... Pode, pede para tirar uma foto. Então, essa tarefa não é difícil, vocês conseguem fazer depois. Porque a tarefinha é só olhar no caça-palavras e copiar com letra cursiva. Se tiver alguma dúvida na letra cursiva, olha na tabela, porque a tabelinha vocês têm com letra cursiva. Ok? Isso, falta uma. É a palavra já, rá. Tia Flávia já vai encerrar a aula, turma. Copiou? Quem não copiou, pode fazer quando a aula encerrar, ok? Ok, turma? Ok, turma? Ok. Porque a nossa aula termina aqui, primeiro ano a... Um grande abraço para vocês. Tchau. E até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.